Olha só, nesta terça-feira à noite teve a primeira edição do RCN Agro de 2022 com palestras de Maurício Belinero e João Pedro Kut, dias no auditório da FamaSul em Campo Grande. Agora vamos conferir a cobertura do evento com as nossas repórteres Thaís Sintra, Ingrid Rocha e ela, Isabel Mello. 200 pessoas compareceram à FamaSul para acompanhar a palestra de Maurício Belinero, que falou sobre as estratégias financeiras ligadas ao agronegócio. Segundo o operador no mercado de valores há 18 anos, mais que cuidar da produção e dos negócios dentro da porteira, é necessário conhecimento para potencializar os ganhos para fora da porteira. Quando chega na hora de comercializar esse produto, parece que ele age quase que por reflexo, pouco a pensar e muito a executar. E a ideia principal é trazer para o agricultor médio a ideia de que a comercialização dos seus ativos tem toda uma lógica de mercado, que a depender da forma com a qual você executa esse tipo de atividade, ele pode trazer ao longo dos anos, das safras, uma melhor condição que a gente chama de sustentabilidade financeira desse ativo. Detentor de um dos PIBs que mais crescem no Brasil, Mato Grosso do Sul tem expectativa de atingir 82 milhões de reais no valor bruto da produção neste ano. Para um estado que é puxado pela alta no preço da soja e do milho, Belinero prevê uma presença cada vez maior dentro e fora do país. E eu honestamente acho que Mato Grosso do Sul, até como tem já se comprovado nos últimos 5 a 10 anos, tem utilizado essa vantagem estratégica de ter muito campo do ponto de vista do produtivo, mas também do ponto de vista tecnológico e de conhecimento, para poder se tornar um dos estados mais eficientes da porteira para dentro na parte da produtividade, mas da porteira para fora do ponto de vista do volume de riquezas trazidas e mantidas no estado. Além de Maurício Belinello, o primeiro encontro do RCN Agro trouxe João Pedro Coutinho Dias. O engenheiro agrônomo falou sobre os desafios e a importância da produção sustentável diante dos problemas climáticos. No momento em que nós mudarmos os modelos de produção, ao invés de entupirmos o solo com produtos químicos, procurar usar produtos naturais, usar microbiota do solo, ter plantas mais resilientes, plantas que consigam enfrentar problemas de seca, de calor extremo, etc. Isso é muito importante para dar segurança alimentar, para você melhorar a questão ambiental no mundo e participarmos ativamente nesse processo de reforma geral do modelo de produção. E o que os produtores rurais ganharam com as palestras, Ingrid Rocha? Isabelle, segundo o representante da 067 Vinhos, o evento é uma oportunidade de expandir horizontes e valorizar o produto regional. Como nós somos do Estado, nós temos que fomentar a nossa economia, então faz todo sentido a 067 Vinhos estar em relações como essa, trazendo o vinho, agregando valor, principalmente em relações, né? Então nós trazemos o vinho como a nossa cultura e também atrelando conhecimento, principalmente conhecimento ao público, né? O micro, o pequeno e o médio produtor é o nosso foco, né? De ajudá-los a exportar os seus produtos e fazer com que a gente fomente ainda mais o nosso crescimento econômico. E essa busca pelo conhecimento também foi um ponto destacado pelo diretor de expansão e relacionamento da Unigran EAD. É de suma importância, né, que as instituições de comunicação, instituições de ensino, né, a iniciativa privada, esse esforço de trazer cada vez mais conhecimento para o público sul-matogrossense, as entidades econômicas, de modo que a gente possa não só contribuir para esse retorno, mas também o fortalecimento da nossa economia. E esse fortalecimento vem, com certeza, com a troca de experiência, com a troca de conhecimento. Conhecimento bem aproveitado pelo público, né, Thaís? Ingrid, a palestra de Maurício Bellinello trouxe muitas informações ao público referentes ao mercado de commodities. Maria Isabel Scherholt foi uma das primeiras a chegar ao evento. Ela é doutoranda em agronegócio. É muito importante, a partir do momento que o produtor começa a entender que uma propriedade rural não é apenas uma propriedade familiar, precisa tratar a propriedade rural e a gestão da propriedade como empresas, né? E aí o produtor, muitas vezes, vem naquela cultura de se preocupar com o aumento da produtividade sem entender qual é o melhor momento da comercialização. E esse tipo de evento traz esse treinamento e essa informação e esse conhecimento e o know-how para o produtor começar a entender a importância de saber o momento certo da venda, da comercialização, saber quais são os riscos que tem nessa comercialização, como se proteger desses riscos para aumentar aí a lucratividade da empresa e da sua empresa como propriedade rural. O gerente do Banco de Brasília, em Campo Grande, Vitor Luiz Cirilo, tem clientes do setor rural. Por isso, se interessou pela palestra. Conhecer um pouquinho do que é a parte do REG em si, cambial, para a segurança das operações. E a gente também poder contribuir no nosso lado, tanto financeiro quanto na nossa instituição, BRB. No agronegócio, as operações de REG são fundamentais, principalmente em relação a produtos comercializados a nível internacional. Por isso, é importante que os produtores façam essas operações para evitar transtornos em relação aos custos de produção. As commodities respondem por mais de 60% de tudo que é vendido pelo país lá fora. O produtor rural, Frederico Martins, fala das incertezas do mercado. Hoje em dia, a gente usa as ferramentas só de trava simples, de venda futura com o preço que é desejado. Mas nunca tem uma ferramenta de defesa quanto à alta ou baixa de dólar ou do próprio produto. Então, essa é coisa nova para a gente, a gente está procurando aprender. Em 2022, tem muitos eventos do Grupo RCN. O próximo encontro é no dia 24, em Três Lagoas, com o professor e empresário Eugênio Moussaki. Aqui em Campo Grande, no dia 28 de junho, tem o primeiro Fórum de Economia. O debate será mediado pela jornalista Natu Zaneri. Além desses, outros sete eventos vão ser realizados até o final do ano, aqui na capital, em Dourados e Três Lagoas.